Oi, bom dia, sou Nuri, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de mostrar para vocês a panela para fazer a coisa que eu comprei novinha, né? Que tá aqui. É que como eu comprei a geladeira, comprei junto para eles abaixar o preço e consegui descontar, yes! E o preço desse daqui que nós compramos foi R$ 20.304,00, tá caro? Bem, não sei, né? Aqui tem o novo, mas antes gostaria de mostrar o verbo que temos aqui, né? Essa é a panela que estamos usando, assim, né? É que eu vou abrir, né? Aqui dentro tem o negócio, só que não sei se vocês estão reparando, por aqui já tá começando a estragar, por isso estava pensando já comprar, é que não tá também quebrado, mas antes de quebrar, né? É bom comprar, porque podemos pegar com desconto. Bem, como nós comemos bastante, a gente usa o tomã de isho, tem o de sangô, gogô e isho. A diferença é a seguinte, né? O ichigo é a quantidade antiga aqui do Japão para medir, né? Esse que é o ichigo, é 180 cc que nós falamos ichigo, né? Então tem panelas de 3, de 180 cc, 5, né? Que é gogô e isho que é 10, que equivale 1,800 cc, né? Então, essa é a panela que nós podemos cozinhar 1,800 cc de arroz aqui dentro. Então, vamos lá, né? Vamos abrir. É que tem de várias marcas, mas a gente gosta desse marco que é Zulgerus, que significa marca de elefante. Então, vamos abrir, né? Vamos abrir. Tá complicado, hein? Bem, aqui na caixa tem a marca, né? O Zulgerus de I8, né? Esse daqui. Nós compramos aquele jeito, não tão caro, né? Porque tem de vários modelos. O mais caro, nossa, parece que é muito gostoso. Aqui tem como usa, tudo, né? Tudo direitinho. e tudo japonês, né? E tem... Vamos tirar, né? Bem, aqui tá escrito que esse daqui da máquina é para econômica. Por isso, né? Se você fazer o arroz, ele fica um pouquinho duro. E se você achar que ele tá duro, né? É para fazer com Tutsu, né? Aqui tem, né? A marca. Parece que dentro tem uma marca, né? Que tá Eco. Eco é para ficar um pouquinho duro, mas ele é econômica para... Não usa bastante eletricidade, né? E se você achar duro, é para fazer com Hakuma. Hakuma significa arroz branco. Bem, aqui tá a nossa, novo. Pronto. Aqui está, né? O novo. Assim, né? Então, vamos abrir. Pronto. Aqui tem o negócio, né? É que aqui no Japão é muito difícil encontrar alguém que cozinha arroz na panela. Geralmente a gente usa essa máquina. É muito fácil. Bem, aqui dentro tem duas medidas, né? Para medir. Não sei a que eu não vi ainda, né? Assim. Esse daqui é para musseimai. Musseimai significa arroz que você não precisa de lavar. Ele é muito bom. A minha sogra também usa, né? Porque não suja a água. Por isso que muita gente para manter a natureza, né? Tem gente que usa esse arroz que não precisa lavar. É muito fácil, né? Só colocar água e arroz pronto. Não precisa de lavar, né? E quem não vai usar esse arroz que não precisa de lavar, né? Que é musseimai. Usamos esse daqui, né? Esse daqui, como eu falei, um copo, né? Esse daqui é 180 cc. Aqui tá escrito. Na cor de jogo, 180, né? Então, é 180 cc, né? Esse daqui é para pregar aqui no lado, né? Tem um negócio para pregar aqui no lado, assim, né? E para colocar o colher aqui no lado, né? E temos mais aqui dentro A explicação para usar, né? Antes você precisa, não pensa, pode fazer isso, aquilo, né? É igual fazer isso, aquilo, né? Tá aqui, né? E tem esse negócio para colocar o arroz. É assim, né? Aqui tá escrito várias coisas. Primeiro, né? É aquele que fala que é econômica, não usa bastante. O kayu é aquele arroz muito mole quando a gente fica doente para comer, né? Na China, comem esse o kayu. O kayu que é um arroz bem mole com o café da manhã. No Japão, a gente comemos quando tá muito doente, tudo, né? Então, tem esse modo. Tem o Hakumai, que é branco, né? Que é uso normal, virando. Aqui tem o Gemai. Aqui a gente usa também o Gemai. É arroz integral. Aqui é para sushi e ekumeishi, né? Porque o sushi, como vai outros ingredientes, ele fica um pouquinho duro. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? Então, aqui, né? Na hora de vocês limpar essa panela, né? Lógico que tem que limpar essa parte que faz o arroz, né? E essa parte que é a tampa de dentro. E é só puxar aqui assim, né? E para pegar e limpar. É assim, né? O que temos em casa, ele não é tão liso assim. Então, eu acho que esse modelo é muito fácil de limpar. E depois de limpar, só colocar assim e apertar aqui e pronto, né? Outro lugar que geralmente tem que limpar é a tampa de fora. E esse daqui, né? Esse daqui também, você puxa assim, né? Limpa essa parte. Pega assim, né? Desmonta ele. Pronto. E limpa aqui dentro, né? Geralmente, é esses quatro lugares que limpa. Só que, dependendo da pessoa, eu acho que não vai limpar todos os dias essas partes de fora. Só que quando ficar muito sujo que limpa, né? Pronto. É só fazer assim que pronto, né? Bem, esse é o modelo que eu comprei esta vez, né? Eu vou mostrar se ela aqui tá dando pra ver, né? Assim. O cor, eu acho que só teve um cor dele, né? Bem, dependendo do modelo, né? Não, da marca, nossa forma é totalmente diferente. Mas eu gosto desse, é bem redondinho. Parece capacete de automóvel, né? Tem aqueles de quadrado, tem de outra marca que é muito moderno também. Mas eu gosto desse roedondinho. Eu acho muito bonitinho. Parece um capacete mesmo, né? Bem, o que tá escrito aqui, né? O de vermelho, é torikeshi. Quando você encerrar, para cancerar, né? É cancerar torikeshi, né? Esse daqui, esse ram, se você apertar, ele começa a cozinhar, né? O que tem mais aqui, né? Yoyaku, para marcar a hora. Esse é para vocês marcar o horário, né? O mínimo é cardápio, se vocês quiserem, para vocês escolher, né? O de cima, é para arroz branco. E fica muito gostoso. O de baixo, é arroz branco, para fazer rápido. O de baixo, é takikome. Takikome significa quando vocês vão colocar outros ingredientes, e junto com o arroz, né? Que a gente fala takikome, né? Os mexe, vocês sabem, né? É arroz para fazer sushi. O de baixo, o caio. É para fazer arroz bem macia, para quem tá doente, né? O caio mole, é muito bom, né? O de cima, é gemmai. Gemmai é arroz integral. O de baixo, tem mais seijuku. Eu acho que eles vão deixar bastante óleo, para ele ficar mais gostoso. Só que eu acho que vai demorar bastante esse seijuku, para ficar, começar a fazer, né? Zakokumai. Zakokumai, é que tem gente que mistura outros tipos de arroz, como shimugi, kumai. que tem vários tipos de arroz para misturar, né? Então, é para isso, né? Pan Hakko, o de baixo, para fazer o pão. Quando vocês fazem pão, não deixam descansar num lugar, assim, bem quentinho. Essa máquina para fazer arroz, é uma das máquinas que teve pouco que consegue fazer descanso de pão, né? O de baixo é panhaki, é para assar o pão. Aqui de cima, tem rakumai, que é arroz branco. Kutsu, é normal. Yawarakame, é um pouquinho mole. E katame, é um pouquinho dura. Vocês, dá para escolher esses partes. Vocês escolhem pelo menu, né? Musenmai, como eu falei, né? Aquele arroz que não precisa de lavar, né? Esse daqui é temperatura de arroz, para vocês deixar que é alta e é normal, né? O que está escrito. Bem, esse é muito simples. É máquina, longe assim, qualidade ótima. Aqui eu já joguei o pão frita, então não tem em casa no momento, né? Não posso falar, afirmar. Mas essa marca, se não me engano, teve cinco modelos parecidos, né? Com nível bem diferente. E eu peguei a quarta, ou a quinta, né? O de baixo, porque o arroz pode fazer o pão, né? E o que eu gostei, é que esse daqui é leve. É que aqueles boas, é realmente gostoso. A minha amiga tem aqueles muito boas, né? Diz que, olha, o arroz é totalmente diferente. Só que eu segurei, né? Assim, o dentro é muito pesado. Parece aqueles panelas de ferro, que é realmente gostoso. Ele é gostoso, mas eu pensei, né? Nossa, pegar todo dia assim, lavar o arroz e colocar. É muito trabalho. Por isso mesmo, eu prefiro um negócio mais leve do que uma coisa muito gostosa e pesada, né? Então, vai ser o escolher de vocês. E a outra, né? Esses modelos de primeiro, né? Superior, que o arroz é mais gostoso do que esse. É que eu nunca comparei, mas dizem que é mais gostoso, né? O que eu vi de pânfro, que eu entendi, né? Sobre a explicação, parece que esses modelos boas, né? Além de o arroz ser muito gostoso, parece que tem um computador que depois de você comer, sempre coloca gostou ou não gostou, tá duro ou tá macio, tudo, né? E vai achar o ponto perfeito para você, o gosto perfeito para você. Porque tem gente que gosta arroz mais seguro, assim, firme ou duro, né? Ou mole, mais brilhante, não, né? Então, para isso, né? Toda vez você vai colocar a sua informação e a panela já vai calcular tudinho para fazer o arroz perfeito só para você. Só que eu gosto de arroz mole, eu mais gosto de duro, né? Então, dentro da nossa casa também é uma das coisas que não vai ser útil, né? Mas quem sabe, né? Vocês que gostam muito de arroz, puderem escolher o arroz só para você. Experimente! Conclusão, os japoneses usam essa máquina para fazer arroz. É muito fácil, é só você lavar o arroz e apertar o botãozinho. No dia seguinte tem arroz perfeito. É isso, né? Será que vocês gostaram? Se vocês gostaram, coloca like, tá bom? Muito obrigada e bom dia para vocês! Tchau! Tchau!